E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com mais um episódio de... Eu esqueci o nome da série. Matos nas alturas, beleza? E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos começar a mexer com as galinhas aí, mano. Porque eu estou querendo mexer com esse mod das galinhas, que eu estou curioso e eu nunca mexi com esse trem. E vambora mexer com esse negócio aqui, mano. Seguinte, galera. No vídeo de hoje, esse mod das galinhas, eu nunca mexi. Nunca mexi com esse mod das galinhas. Eu estou bem curioso para saber como que funciona esse mod, né? E eu quero saber em que ele pode me beneficiar. Porque vocês comentaram muito aqui no último vídeo que esse mod das galinhas pode me deixar muito rico, cara. Então eu quero testar isso daí com vocês, né? E vamos lá. Acabei de coletar aqui minha mob farm, que eu preciso fazer uma forma automática de coletar ela. Porque eu não aguento mais ficar vindo aqui coletando. Mas ela está funcionando muito bem. E isso aqui eu posso transformar em EMC a qualquer momento, né? Eu não estou transformando direto em EMC porque eu posso utilizar esses itens mais à frente, né? Então deixo isso aqui por enquanto. E esses itens aqui que não tem como eu guardar lá na mesinha, não tem como eu guardar ali na parada ali, eu coloco aqui, né? E vamos lá, galera. Esse mod aqui das galinhas, o nome do mod é basicamente o que o mod diz, né? É chickens. O nome do mod é chickens. E a gente pode acompanhar aqui o progresso dele aqui pelo nosso livrinho clicando no ovo. E galera, esse mod aqui ele é bem interessante. Pelo que eu dei uma pesquisada, eu não olhei muito sobre o mod aqui porque eu quero aprender junto com vocês. Porém eu pesquisei um pouco só para saber como ele funciona. Ele é basicamente um mod onde eu posso criar galinheiros diferentes, né? Com galinhas diferentes que tem no mod e cada galinha tem um tipo de função, ok? Temos aqui a galinha de, um exemplo, Cactus Green. Que é uma galinha que eu acho que ela vai me dar corante. Não sei, galera. Eu não pesquisei os drops das galinhas, ok? Eu pesquisei sobre as galinhas. E eu também pesquisei, galera, que tem galinhas de materiais, cara. E essas galinhas, se eu juntar o cruzamento dessas duas galinhas, o drop dela pode ser diferente. Um exemplo, se eu juntar a galinha de fogo com a galinha de madeira, eu consigo a galinha de carvão, entendeu? Isso foi um chute de drop, galera. Eu não sei se é exatamente isso, ok? Mas é basicamente isso que o mod faz para a gente. E vamos lá, pessoal. Seguinte, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é essa Wend House, ok? Porém, eu não vou fazer essa Wend House ainda. Eu vou começar da direita... não, da esquerda para a direita, ok? Que é a primeira quest aqui, que é a da nossa Nursery Box, ok? E como que eu faço essa Nursery Box? Nursery Box, para mim, basicamente, é tipo a caixa de... como que eu posso dizer para vocês? É basicamente a caixa de cura. Tipo, a caixa da enfermaria, beleza? Que quando uma galinha estiver machucada, a gente coloca ela no Nursery Monitor, na verdade. Não é Box, é Nursery Monitor. Mas na quest estava Box, né? Mas enfim, vamos lá, galera. A gente precisa aqui de um pistão, que eu já não tenho salvo, ok? Vou pegar aqui um pouco de Iron. Vamos pegar aqui um packzinho de Iron. Vamos pegar aqui também um pack de Headstone para fazer o pistão. Cobblestone, ok? Não, Cobblestone é com dois Bs, Matos, não com dois Ls. Vamos pegar aqui um pouco de madeira, né? Um pouquinho de Wooden. E vamos fazer aqui um pistão, cara. Pistão é de boa para fazer, né? Simples, a gente faz aqui um pistãozinho. Pega aqui todos os itens e já salva o nosso pistão, ok? Para caso eu precise dele de novo. Eu vou precisar aqui fazer algumas Slabs agora, né? Basicamente, a gente faz aqui as Slabs. Coloca o pistão e coloca ferro em volta. Não. É exatamente assim, meus queridos. Ah, não. Eu tenho que fazer a Slab, burro. Burro. Vamos fazer aqui a Slab. Aqui, pronto. Aqui assim. Aqui o ferrinho em volta. E aqui o nosso pistãozinho. Temos aqui o nosso Nursery Monitor. Beleza? Eu já vou salvar ele aqui também, né? Porque a gente vai precisar de vários desses, provavelmente. E já temos a primeira quest, né, galera? Que é só a gente clicar aqui e entregar o nosso Nursery Monitor. Depois eu pesquiso para que ele serve, né? Vamos pegar agora aqui o nosso Chicken Feeder, que eu acho que o próprio nome já diz, né? Ele é o alimentador de galinhas. Então, vamos pegar aqui o nosso Chicken Feeder. Que, olha só, galera. Quando eu digito Chicken, olha o tanto de galinha que tem, cara. Então, o mod aqui é grande, pessoal. E eu vou precisar da ajuda de vocês para aprender a mexer com ele, né? Esse aqui é muito simples também, né? A gente só coloca aqui madeira em volta, um bloco de ferro e iron em cima. De boa, nada demais. Vamos colocar aqui o nosso bloquinho de ferro. Ok? Eu vou precisar de mais Slabs. A gente coloca isso aqui, aqui. Coloca o bloco aqui. E o Ingot aqui. Beleza, temos o nosso Chicken Feeder. Já podemos completar mais uma Quest. Agora, o Nesting Pan, galera. O Nesting Pan é basicamente como se fosse o ninho, ok? O ninho das galinhas, onde elas vão ficar o tempo todo. E eu vou explicar para vocês já já para que serve esse ninho, né? Eu digitei ninho ao invés de digitar nest. Beleza. Para fazer o Nesting Pan, a gente vai precisar de um Egg Nest, né? Que é um ninho. E uma madeira em volta, né? Esse ninho a gente faz com o Whey Bale, que a gente faz com trigo. Ok, eu tenho trigo aqui? Eu devo ter, eu devo ter salvo. Tenho sim, temos trigo aqui, galera. Muito bom. Então, galera, vocês podem ver aqui que aqui no Sky Adventures, tudo é interligado, pessoal. Tudo aqui é interligado. Se eu não tivesse feito a minha plantação antes, aqui a nossa plantaçãozinha, eu não teria conseguido os trigos para fazer o mod das galinhas, pessoal. Então, é tudo interligadinho. E porém, você pode seguir da maneira que você quiser. Porém, algumas coisas você é obrigado a fazer sim, galera. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso Whey Bale. E assim a gente faz um ninho de galinha, né? Um Egg Nest. E aqui, é só a gente colocar madeira em volta para fazer o ninhozinho da galinha, né, mano? Muito simples, muito rápido, muito tranquilo. Temos aqui o nosso Nesting Pan. E aqui a gente coloca o nosso Nesting Pan. Já tem salvo. Vamos completar a nossa quest, né, do Nesting Pan. Beleza. Quick Complete. E vamos lá, galera, fazer agora a última questzinha ali da primeira parte, né, que é o Wain House. É assim que escreve, né? Isso aqui. Bom, beleza. A Wain House é um triguinho no meio com um... Um triguinho, não. Um Whey Bale no meio com madeira em volta, né? De boa, nada demais. Vamos pegar aqui, ó. O Whey Bale. É Hay Bale, na verdade, né, galera? Galera que... Tem uma galera da gringa que assiste o canal aí, cara. Eles ficam bravos quando eu falei errado. Mas, beleza. Temos aqui a Wain House. A Hain House, né? Não sei como que fala também. Desculpa, galera. Não sou gringo. Mas, beleza. Vamos lá. Bom, seguinte. Temos aqui a nossa Hain House. E, galera, completamos quatro missões aqui da primeira linha. Agora que começa a mexer com as galinhas. Isso aqui foi basicamente preparações pra gente começar a mexer com o mod, né? Essa fornalha do Tinkers, ela vai sair daqui, pessoal. Tem bastante sangue aqui dentro. Ela vai sair daqui, pessoal. Vamos retirar aqui essa fornalha do Tinkers. Porque eu não vou utilizar ela. Eu não tô utilizando ela, na verdade. Eu utilizei ela só pra fazer slime. E eu não preciso mais dela, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tampar isso daqui assim. E aqui a gente coloca o mod das... O mod não. A gente coloca os itens das galinhas aqui. Só pra gente... Não precisar deixar na chuva, né? Ó, o Nursery Monitor vai ficar aqui. Aqui, mais ou menos, vai ficar os meus Nesting Pan. E essa Wend House eu ainda não sei pra que que serve, ok? E temos o nosso Chicken Feeder. Que eu vou deixar ele provavelmente... Aqui? Eu acho que aqui ele alimenta as galinhas, né? Não sei se a galinha consegue vir aqui pra ser alimentada. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar ele, né? E a gente coloca ele assim, né? Porque eu vi que ele tem uma interface pra cá. E vamos colocar essa Wend House aqui. Ah, essa Wend House aqui é o negócio... A gente vai usar ela depois, galera. Já entendi pra que que serve. Essa Wend House é pra cruzar as galinhas, eu acho. Eu acho que essa Wend House é pra cruzar as galinhas. E esse Nesting Pan é basicamente... Um local pra guardar os itens que as galinhas vão dropar, ok? Os próximos ovos e etc. E etc. Esses bichos não fazendo muito barulho. Não tô gostando disso, não. Mas beleza. Logo essa chuva para também. E vamos lá, galera. Vamos começar aqui a primeira missão pra conseguir galinhas, galera. O Chicken Analyzer. Ele vai basicamente analisar o que a minha galinha tem e o que ela pode me dropar, galera. Então vamos lá, vamos fazer o nosso Chicken Analyzer. Que é muito simples de fazer, né? Se a gente digitar aqui, ó. Chicken Analyzer. A gente vai precisar exatamente de um ovo e uma bússola. Eu não tenho ovo, galera. Não tenho ovo. Não tem como eu fazer um ovo. Exceto se eu conseguir uma Smart Chicken. Que ela vai me dar um ovo de 5 a 10 minutos. E é só a Smart Chicken que me dropa isso. É. Não. Não é só a Smart Chicken. A gente consegue da Smart Chicken e da Chicken normal um ovo de galinha, cara. Ou mexendo com abelhas. Mas aí a gente vai precisar de uma abelha bem especial que é a Leporine Princess. Ou uma Poundtree Princess, beleza? Que são coisinhas que não é fácil de conseguir. E a gente pode conseguir um ovo na Scrapbox também. E tem uma maneira de conseguir ovo, galera. Que é a que todos nós sabemos. Que é com as nossas Loot Crates, etc e tal. Eu não sei se eu tenho um ovo aqui. Não tenho nenhum ovo aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alterar aqui o sistema da minha Mob Farm. Ok? Pra manual de novo. Por que eu vou ter que alterar pra manual, pessoal? Ai, aranha. Sai daqui. Pra pegar as Loot Bags, como vocês viram que acabou de dropar, né? Vamos pegar aqui os nossos itenzinhos, né? Sai, Enderman. Se cair algum outro bicho daqui, eu vou demorar pra tirar ele. Aí. Pronto, galera. Tá alterado pro modo manual de novo a nossa Mob Farm. E eu vou ficar quebrando aqui um tempão até conseguir algum ovo. Ou eu vou estudar também, galera, sobre o mod. Pra já ver se tem alguma outra forma de eu conseguir um ovo de galinha, mano. Porque senão vocês vão me xingar, velho. E eu já volto com vocês. E galera, seguinte. Eu acabei de dar uma pesquisada legal sobre o mod, ok? Entendi bastante coisa que tava faltando. E eu também fiquei um tempo ali pegando umas Loot Bags, beleza? E sai, Enderman. Me respeita, cara. E é inclusive com essas Loot Bags que eu acabei conseguindo essa Deander. Que é a espada, tipo, do The End, basicamente, né? E ela me dá um de ataque damage. Que estranho. Mas ela precisa de energia, não é? Ela precisa de energia. Mas enfim, galera. Depois a gente dá uma olhada nisso. Qualquer coisa a gente usa uma espada de diamante mesmo. Que tem o mesmo dano, né? Mas vamos lá, galera. O que eu andei pesquisando sobre o mod foi o seguinte, galera. O ovo. Eu não consigo só com certas galinhas. Esse ovo, sim. Esse ovo do Minecraft Vanilla eu consigo só com certas galinhas. Que é a galinha da Smart Chicken. E só ela, basicamente, né? E a galinha comum, né? E porém, galera. Eu consigo outro tipo de ovo. Que é esse Egg do Hatchery. Beleza? Que eu consigo com todas as galinhas do mod. Beleza? E com esse ovo, se eu colocar ele na Crafting Table, como vocês viram, eu consigo o ovo do Minecraft Vanilla. E como vocês já sabem, aqui embaixo, lá naquele baúzinho, tinha galinhas, cara. A gente conseguiu duas galinhas. Que foi a... Tipo, eu consegui esse Lava Egg e a Water Chicken. Beleza, galera? Que essa Water Chicken eu posso simplesmente colocá-la aqui e empurrar ela aqui pra dentro, né? Deixa eu ver se eu consigo botar ela ali. Vai, vai galinhazinha. Vai galinhazinha. Vai galinha. 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 Eu tenho que tomar cuidado pra não perder essa galinha aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, ó. O Growing Time dela tá em... Cento... Não, 1184 segundos, beleza? E tem um item aqui, galera, que é o próprio Animal Net que a gente pode conseguir fazer, né? Deixa eu ver aqui como que a gente usa ele. Eu tenho que fazer rápido pra não perder aquela galinha, né? Animal Net. Vamos pegar aqui o nosso Animal Net, ok? Simples de fazer, né? Vamos pegar aqui Stick, ok? E um pouco de String. Beleza. Temos aqui o Stick e a String. A gente coloca dessa maneira. Deixa eu ver como que faz. Ah, não. É aqui. Eu sabia que tava errado. Beleza. Coloca dessa maneira aqui. E faz assim. Não. Ah, faz assim pra fazer o nosso Animal Net. Beleza. Vamos pegar aqui. Já vamos colocar ele aqui, né? E esse Enderman tá aqui, Enderman tá cá? Não, não tá. Cadê aqui minha Water Chicken, ok? Vamos pegar aqui a nossa Water Chickenzinha. Vem cá, galinha. A gente pode colocar ela aqui no nosso Animal Net. Apertando Shift e clique. E assim, o tempo de drop dela é 3 minutos e 32. Porém, temos que esperar o Growing Time. Que é o tempo dela crescer, galera. Que vai ser aqueles 1100 e tantos segundos. Que vai dar mais ou menos uns... Uns 20 minutos? Não. 1100 e tantos segundos. É basicamente isso, galera. Basicamente uns 20 minutos no nosso mundo mesmo. Então, vamos ter que esperar 20 minutos pra essa galinha crescer. Pra ela me dar os drops dela. Porém, galera. Porém, temos uma outra coisa. Eu não entreguei a quest do Animal Net, né? Deixa eu ver aqui. Não, não entreguei não. Aqui, ó. Animal Net. Tá entregue, mano. Ah, não. Eu preciso do Chicken Analyzer. Mas beleza. Então a gente não entrega essa quest. Porém, galera. Tem uma outra coisinha aqui. Deixa eu pegar aqui vários Nest Pen já. Nest Pen. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, né? Nesting Pen. Eu acho que tá ótimo. Porque, olha só, galera. A gente vai fazer o seguinte, ó. Um, dois, três... Não, tem que pôr em cima. Tem que pôr em cima, meu Deus do céu. Aqui. Não, eu tô todo bugadinho, mano. Vou quebrar aqui o nosso Nest Pen. Beleza. E vamos tentar pôr ele em cima, né, cara? E ele é bonitinho, cara. Eu gostei. Eu gostei do design do mod. Eu não consigo colocar em cima. Só atrás, cara. Que pena. Bom, eu vou tentar colocar em cima. Eu vou tentar dar um jeito de colocar em cima. Porque eu quero que ele fique bonitinho ali. Então vamos pegar aqui um pouco de Wooden, né? Um pouco de madeira. E vamos colocar madeira atrás dele. E vamos colocar ele aqui no bloco. Eu sabia que funcionaria. Beleza. Temos aqui a nossa Water Chicken. O que que tá pegando fogo? Ah, tá. É o bicho ali. Mas beleza, galera. Agora, a gente vem aqui na nossa parte de Reward Store. Que é, tipo, a nossa loja de recompensas, né? E a gente pode comprar aqui essas galinhas. Que temos aqui a galinha de madeira. A galinha de areia. A galinha de flint. A galinha de Soul Sand. E a galinha de Nether Quartz, beleza? E como a gente tem bastante grana, é só a gente entregar, né? Então vamos pegar aqui o nosso Quick Complete, né? Eu acho que eu tenho que estar com o dinheiro no inventário. Não na carteira. Beleza. Vamos tentar comprar com essas One Dollar Bill. Que aí, tipo, eu acho que ele entrega pra mim. Não, ele não entrega. Ué. Tem como eu trocar esse dinheiro? Será? Porque se eu não conseguir trocar, não vale de nada pra mim ter ele aqui assim. É, não consigo comprar nada, não. Vamos tentar pegar a nota de... A nota de 5, né? Que eu acho que é a nota que ele precisa. Vamos pegar aqui. E aí a gente já compra e já bota ali, mano. Vamos pegar aqui a nota de 5. Que é a que ele tá pedindo. Deve ter alguma forma de trocar esse dinheiro, pessoal. Mas, ó. Peguei. É. Bom, é a nota de 5 realmente que ele pede. Mas eu achei estranho isso porque eu preciso da nota de 10, né? E se eu não tiver uma forma de trocar, vai ficar um pouco mais complicado pra mim comprar as coisas, né? E as notas de 1 não serviram basicamente pra nada. Porque não tem nada que custa 1 aqui. Mas vamos lá, galera. 10 Dollar Bill. Agora com a de Soul Sand. Ok. Comprei a de Soul Sand. E aqui a de Nether Quarks. Ok. E compramos mais 5 galinhas, ok? E temos aqui as minhas notas de 10 ainda que eu vou guardar. E ainda temos bastante dinheiro. Temos 235 doletas, né, mano? E vamos lá. Vamos guardar aqui as nossas galinhas e esperar o drop delas, né? Já que a gente vai esperar 20 minutos pra crescer as galinhas. Vamos esperar com vontade, né, mano? E vamos lá, galera. Coloca aqui a nossa Log Chicken. Olha, ela já vem grande, cara. Muito bom. Vem cá, Log Chicken. Você vai ficar aqui em cima. E temos aqui a nossa Sand Chicken. E ela vai ficar aqui do lado. Temos aqui a nossa Flint Chicken. Que ela vai ficar aqui embaixo. Temos aqui a nossa Soul Sand Chicken. Que ela vai ficar aqui em cima. E a nossa Nether Quarks Chicken. Que ela vai ficar aqui embaixo. Beleza? Todas as galinhas aqui. E olha só. O tempo de drop dessas aqui conta. Essa aqui como não cresceu ainda, não conta. Porque ela só dropa as coisas depois que ela cresce. Ok? E deixa eu matar esses bichos que estão me dando no nervo esse barulho. E eu fiz aquilo lá só pra pegar as Loot Bags de volta, galera. Porém, cara. Eu não aguento esse barulho desses bichos. Eu não aguento o barulho desses bichos. Já dropou uma Legendary. Vamos abrir pra ver se a gente tem sorte. E temos sorte. 146 mil de AMC. Tipo, tá escrito alguma coisa, tá ligado? Think, que eu não conheço ainda. Um Travel Kit e uma Bronze Leggings. Eu não quero isso aqui mais, não. Vai, bora. E tem as outras aqui, mas eu não vou abrir isso aqui agora, não, mano. E agora é só esperar essas galinhas crescer. E depois eu dou um jeito de utilizar elas aqui na Wend House. Essa Wend House serve pra fazer fertilizantes, galera. Pelo que eu pesquisei, esse Fertilizer Bucket, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Temos uma Quest do Fertilizer Bucket, ok? Que é essa daqui. Que é do Liquid Fertilizer Bucket, ok? Pra fazer ele, deixa eu pegar aqui, Liquid Fertilizer Bucket. A gente precisa aqui colocar ele no Fertilizer Mixer, que a gente consegue fazer um líquido de fertilizante. Porém, precisa de energia e a gente vai precisar fazer outras coisas pra pegar energia e etc, etc. Mas aqui, eu acho que essa Wend House a gente utiliza pra cruzar as galinhas. Esse é meu palpite, ok? Eu não sei. Comentem aí embaixo pra que serve essa Wend House, se você chegou até aqui no vídeo, né? Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e da série. Comenta aí embaixo se você achou do episódio e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui. Tchau!